Vou te contar, os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é má, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de massinho a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda cais, eternidade Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver É impossível ser feliz sozinho É impossível ser feliz sozinho